A decisão do ministro Edson Fachin de retirar os processos de Lula de Curitiba e salvar Sérgio Moro de uma condenação por suspensão deu ao ex-presidente a principal alavanca para seu discurso recorrente de que é inocente. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. Esse dia chegou com o voto do Fachin. De reconhecer que nunca teve crime cometido por mim. De reconhecer que nunca teve envolvimento meu com a Petrobras. E toda a amargura que eu passei, todo o sofrimento que eu passei. Acabou. Mas a pregação que tem conseguido confundir boa parte da sociedade levou um duro baque na pesquisa Datafolha realizada nos dias 15 e 16 de março deste ano em que 57% da população disseram acreditar que o julgamento do triplex do Ouro já foi devidamente justo. Tanto que uma maioria próxima de 53% acha que o ministro Edson Fachin agiu mal ao anular os processos. E mesmo Sérgio Moro, que já não tem mais o mesmo apoio de antes, continua com aprovação de 45% de ótimo ou bom no seu trabalho na Lava Jato, com 27% de aprovação regular. Para que o Moro seja considerado suspeito. Lula foi às redes sociais reclamar da Folha de São Paulo, dono do Datafolha, mas ele deveria prestar atenção no outro lado da pesquisa e que, em geral, não ganha as manchetes. Lula ainda tem o apoio de 38% que acham que o julgamento foi injusto e nada menos que 42% ainda acham que Edson Fachin agiu bem de anular os seus processos. Ainda é muita coisa se ainda se considerar outro dado ainda mais relevante. 47%, quase a metade da população, acham que ele deveria concorrer à presidência. Ainda é muita coisa em todos os aspectos. Muito obrigado. Porque só foi possível acontecer o que aconteceu segunda-feira pela coragem.